E depois destas palavras bastante inspiradoras, a nossa próxima convidada é a Mónica Neto, alumna da Universidade Europeia e fundadora da DLAST. Muito bom dia a todos. O meu nome é Mónica Neto e sou ex-aluna da Universidade Europeia e também de outras duas universidades que fazem parte do Grupo Laureate, hoje aqui representado pelo IAD, pelo IPAM e também pela Universidade Europeia. E é com enorme gosto que estou aqui hoje, também porque há quatro anos fiz parte da organização do Fórum Alpha, como promotora, portanto estou em casa, sinto-me em casa. E hoje venho aqui partilhar um pouco da minha experiência no meu percurso académico e profissional convosco, neste Grupo Laureate, e também da minha recente experiência como empreendedora e fundadora da DLAST. Comecei então em 2008 por ingressar no Instituto Superior de Línguas e Administração, a antiga denominação dada à Universidade Europeia, ainda esta não estava no Grupo Laureate, e ingressei na licenciatura de turismo. Pode parecer um enorme clichê, mas na verdade eu adoro viajar, desde pequenina, que adoro viajar para outros países, conhecer pessoas de outros países, adoro cultura, património, passeios. E, na verdade, durante estes três anos de licenciatura em turismo, tive a oportunidade também de fazer um período de mobilidade Erasmus em Espanha. Estive em Espanha durante seis meses, na Universidade Complutense de Madrid, e posso dizer-vos que esta experiência fora foi um mote também para tudo o que aconteceu depois. Foi uma experiência fantástica, foi a primeira vez que estive fora de casa, vivi sozinha com uma colega também do meu curso, e criou-me, realmente deu-me novas perspetivas, e aconselho a todos que estão aqui, que ainda não fizeram o Programa Erasmus, que o façam. Enriquece-vos imenso, não só a nível profissional e académico, como também a nível pessoal. Hoje em dia, vocês têm imensas opções para além do Programa Erasmus. Podem sair, não só, podem sair da Europa e ir para outros países fora. Agora, o Grupo Laureate permite-vos isso, esta rede de universidades. E após este Programa Erasmus, esta experiência, tive, por mais um ano, fazer uma segunda licenciatura. Porque achei que dentro do turismo, a parte do alojamento, era aquela que me pareceu mais competitiva, a nível do mercado de trabalho, e também pela sua componente de gestão. Então, fiz a minha segunda licenciatura em gestão hotelária também na Universidade Europeia. Ao fim da licenciatura, escolhi fazer um estágio. Estagiei, foi a minha primeira experiência na área, estagiei num hotel boutique de 4 estrelas aqui em Lisboa, o Inspira Santa Marta. Estive na recepção, portanto, no contacto com o cliente, na cara deste hotel. Todos os dias a falar com turistas, também a desenvolver algumas competências na área de vendas, porque também acabamos por fazer isso um pouco. E no fim desta experiência, deste estágio, coloquei uma pergunta que muitos de vocês, que já terminaram as licenciaturas, devem ter colocado. E muitos dos que ainda não terminaram, tenho a certeza que vão colocar. Fazer um mestrado ou ingressar no mercado de trabalho? Ganhar experiência profissional? E eu fiz esta pergunta não só a mim, como também aos meus pais, à minha família, aos meus amigos, também a alguns professores da Universidade Europeia, na altura. E tive que ponderar, portanto, prós, contras, o que é que eu ia ganhar por fazer o mestrado, o que é que estava a perder. A nível de experiência profissional também fiquei sem saber realmente se ganhava mais a fazer um ou a fazer outro. Mas descobri, também no Grupo Laureate, sem querendo estar a fazer grande publicidade, mas na verdade, que descobri um programa, um mestrado internacional, em duas universidades do grupo, em direcção e gestão hoteleira. Então, após ter decidido ir para este mestrado, ingressei na IED Business School, que é a escola de pós-graduações e mestrados da Universidade Europeia de Madrid. E então, nesta universidade, tive a oportunidade de ter um programa mais teórico, a nível de gestão. Também foi a primeira vez que fiz um plano de negócios. Foi a minha primeira abordagem ao empreendedorismo, à criação de empresas. Fiz um plano de negócios para um hotel em Barcelona, com uma componente inovadora para um mercado na altura LGBT. E foi a primeira vez que tive realmente essa abordagem. Simultaneamente com o mestrado, que era em part-time, decidi também, em part-time, trabalhar num grupo hoteleiro de 5 estrelas, hotéis de boutique em Madrid também, ou Spes Hotels. Tive no departamento de vendas e marketing e gestão de receitas, tudo o que era relacionado com o posicionamento do grupo dos hotéis da marca nas redes de distribuição online, como a Booking e a Expedia. Estava responsável por essa função. E foi uma experiência muito interessante, porque tive uma nova abordagem, um departamento novo, tinha estado na recepção, agora tive um departamento mais de back-office, de vendas e marketing. E, por fim, acabando esta parte mais teórica na Universidade Europeia de Madrid, passei então para a Lé Roche. A Lé Roche é uma escola internacional de hotelaria, na Suíça, uma das três melhores escolas de hotelaria na Suíça, muito focacionada para a parte mais operacional da hotelaria. Portanto, tudo o que era relacionado com serviço de mesa, aulas de serviço de mesa, eu tive. Aulas de cozinha e confecção de pratos, eu tive. Portanto, foi uma experiência muito mais operacional, que, portanto, uma abordagem global à gestão hoteleira. Por fim, tive ainda na Suíça, tive que decidir, tinha que fazer um estágio no final do mestrado, para concluir o mestrado e ter o total de créditos. E ainda aqui consegui um estágio em Londres, num grupo hoteleiro também de cinco estrelas, de luxo, mas internacional. Belmond, a antiga marca era Orient Express, muitos de vocês já devem ter ouvido falar dos comboios que ligam Londres a Paris, a Veneza, e do grupo Copacabana Palace, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Ritz de Madrid. Este é o grupo que engloba todos esses hotéis. Uma experiência, mais uma vez, num departamento de marketing e vendas, mas mais vocacionado para B2B. Portanto, business to business, um negócio entre os hotéis e as agências de viagem. E essa foi uma experiência também muito interessante. Trabalhei num escritório, num open space, com pessoas de diferentes nacionalidades. Portanto, eu reportava à diretora de marketing e comunicação do grupo. Foi também uma experiência interessante. Tive a cargo de alguns projetos mais relacionados com as newsletters, com o marketing às agências de viagem e comunicação também a nível online. Após a experiência em Londres. Posso dizer-vos que senti que ganhei muita experiência, embora tenha escolhido fazer o mestrado. Tive também experiência profissional, experiência também operacional, enquanto estive na Suíça com as aulas de cozinha, de serviço de mesa e tudo mais. Mas o que posso partilhar aqui convosco, que me trouxe mais com o facto de ter estado fora, de ter estado em três países europeus, foram as soft skills, chamadas competências moles. Mas que moles não têm nada. Porque as soft skills são as competências mais difíceis de trabalhar e de adquirir. E só saindo da nossa zona de conforto é conseguimos desenvolvê-las da melhor maneira. Eu acredito que muitas dessas competências, e o que me tornou, me deu esta vontade de ser empreendedora e criar um negócio e empreender, foi ter desenvolvido todas estas capacidades. Uma capacidade de adaptabilidade a um novo país, a uma nova cultura, a novas línguas. Também a assertividade. Capacidade de comunicação, mais uma vez, por questões linguísticas e outras. Revolução de conflitos, problemas, por ter trabalhado em escritórios com muita gente, por ter também trabalhado em grupo, por exemplo, no meu business plan, enquanto fiz o mestrado em Madrid. E, portanto, todo este processo de internacionalização, que eu recomendo a todos os que ainda não fizeram, claro, dentro das vossas capacidades, capacidades financeiras principalmente, foi o facto de ter aberto novas portas, alargado os horizontes, e comecei a pensar global. Porque, muitas vezes, estamos aqui em Portugal, na nossa zona de conforto, rodeado de nossos amigos, da nossa família, a fazer a nossa licenciatura, e não percebemos que há muitas oportunidades lá fora. Também há cá dentro, mas há muitas, muitas lá fora. E, portanto, esta internacionalização deu-me isso, trouxe-me toda essa vontade, essa largada de horizontes. Por motivos pessoais, voltei a Portugal. Tinha tido a oportunidade de ficar em Londres, mas que ias regressar, já tinha algumas saudades, isto lá fora de casa nem sempre é fácil, tive dois anos no total, e regressei a Portugal. Não vou mentir, quando vos digo que cheguei cá com algumas expectativas altas, e que foram completamente fraudadas. Recebi algumas propostas de emprego, também me candidatei a outras, e, na verdade, tive um período ainda que tentei perceber o que fazer, o que é que vou fazer. E, na verdade, já vinha com uma ideia. Eu vinha com uma ideia de Madrid, também ligada muito à hora da hotelaria, também pelo facto de ter tido a cadeira de empreendedorismo e o plano de negócios, mas achei que não era economicamente viável, eu não tinha dinheiro para investir num produto oculeiro, não é? E até que vi um anúncio, num artigo, não me recordo, creio que foi no Facebook na altura, a dizer que procuravam 200 pessoas. Procuravam 200 pessoas. Para quê? 200 pessoas procuravam jovens licenciados até aos 30 anos e séniores desempregados entre os 50 e os 64 anos para um programa de empreendedorismo interracional totalmente inovador, patrocinado pela União Europeia, portanto, com a organização do Banco de Inovação Social da Santa Casa da Misericórdia, com o objetivo de desenvolver projetos internacionais, empresas internacionais, por séniores, equipas séniores e jovens. Eu achei um projeto muito interessante, nem nunca tinha pensado nisto, empreendedorismo, normalmente tem-se uma equipa, mas com pessoas que eu não conheço lado nenhum, ainda mais entre séniores e jovens. Parece-me um programa interessante, ambicioso e candidatame. Eles procuravam um talento virgem e dom trabalhado. Portanto, a resiliência, a criatividade, a energia dos jovens e ao mesmo tempo a experiência, a sensatez dos séniores. E foi aqui neste programa que entrei com a minha ideia antiga, já sabendo que por si iria ser complicada, mas tentei na mesma e conseguia entrar, mas foi aqui que surgiu a ideia, o projeto que estou neste momento a desenvolver. A D-LAST. A D-LAST é então uma aplicação móvel para a indústria da cultura e do entretenimento. Nós, durante o programa, encontramos dois problemas neste mercado da cultura e do entretenimento. Por um lado, sabemos que em cidades como Lisboa, no Porto, entre outras, existe muita diversidade de eventos e atividades culturais a acontecer diariamente. Mas também existe a dificuldade de saber como encontrá-los numa base last minute, de última hora. muitas vezes eu estou em casa com a minha família, com os meus amigos, ou até num restaurante e quero fazer algo diferente. Não quero ir para um bar, não quero ir ao jantar, portanto, não quero ir fazer coisas que normalmente fazemos com os amigos, quero uma experiência diferente, cultural. E muitas vezes não sei onde procurá-la. Outro dos problemas que identificámos é que, embora haja uma diversidade de eventos a acontecer, há também muitos promotores de espetáculos que não conseguem ocupar as talas. Muitas vezes não sabem como promover também e como chegar ao público certo. A nossa solução, então, é uma aplicação móvel que funciona como um canal last minute para promover eventos e atividades culturais por geolocalização e vender bilhete até mesmo ao último minuto a preços mais baixos. Este projeto é orientado para um segmento que queremos ser mais jovem. Estamos constantemente a validar se será este ou não o segmento. Mas, de acordo com o que sabemos, os jovens entre os 20 e os 45 anos 45 anos são aqui uns jovens mais adultos com o smartphone que compram online e que são pessoas interessadas por cultura e espetáculos. E o que é que oferecemos aos nossos utilizadores? A possibilidade de encontrarem todos estes eventos como é o caso de teatros, concertos musicais, o caso do meu hotchazz, mercado de fusão, por aí fora, por geolocalização. Se eu estou perto destes eventos e consigo perceber o que está a acontecer à minha volta, filtrar-os de acordo com as minhas preferências, se prefiro um espetáculo stand-up comedy, se prefiro uma ópera, se prefiro um concerto. também por preço, de acordo com o meu budget. Pode ser uma quarta à noite e não me apetece gastar mais de 5 euros. Eu quero um espetáculo perto de mim que não custe mais do que 5 euros, também o posso fazer. Ou até para outro dia. Portanto, posso filtrar por data e também tempo. Permite também a compra de última hora. Posso comprar o bilhete minutos antes do espetáculo começar e ainda com a possibilidade de ter preços mais baixos. No fim do evento, posso também partilhá-lo com os meus amigos, avaliar e comentar. Para os promotores de espetáculos, esta é uma plataforma com um back-office completamente automatizado, onde eles podem inserir os seus inventários, portanto, os bilhetes que têm por vender ainda, porque esse é o nosso objetivo, é last minute, os bilhetes que não foram vendidos. Fazer preços dinâmicos, portanto, é aplicar aquilo que se faz no turismo, na aviação, na hotelaria, à cultura, preços dinâmicos, portanto, variar de acordo com a procura do espetáculo e outros fatores externos, e também permitir as estatísticas, saber que tipo de cliente é que está a comprar através desta aplicação e como poder chegar a este cliente mais rapidamente. Portanto, o que nós queremos é ajudar os promotores de espetáculos a vender os últimos lugares disponíveis, através de maximizar a ocupação das suas salas e aumentar as receitas também. Porque um bilhete, um espetáculo, um lugar que não é ocupado numa sala de teatro, é um lugar perdido para sempre e também é uma oportunidade de cultura, de entretenimento que se perde para um espectador. O nosso modelo de negócio é muito simples, para eventos pagos vamos cobrar uma comissão sobre este valor, uma comissão que pode variar, mas como é um bilhete last minute, tem algum risco, portanto, vamos cobrar uma comissão acima da média dos nossos concorrentes. E para eventos de entrada livre, entrada gratuita, como eventos gratuitos como é o maior de chance, por exemplo, uma taxa fixa de promoção, sendo funcionante como mais um canal de promoção. Como qualquer negócio, temos também bastante concorrência. cá em Portugal são muito conhecidas as bilheticas como a Ticketline, a Blue Tickets, a Bilheteira Online, e também, entre outras, mas que são plataformas que não permitem a compra até mesmo a última minuto, nem sequer têm uma app, embora façam um sistema de bilhetica, portanto, previdenciam um sistema de bilhetica que nós não previdenciamos. Depois temos outras plataformas, como a Agenda Cultural Lisboa, onde realmente os utilizadores podem também encontrar eventos, mas não podem comprar os bilhetes. Entre outras, os meios tradicionais, como é o caso da FNAC e da ABEP, onde podemos comprar o bilhete fisicamente, e plataformas de voucher que também incluem alguns espetáculos, embora tenhamos já validado com os promotores, que muitas vezes eles não gostam de ter os seus teatros misturados com massagens para os pés. A equipa neste momento é composta por mim, da área do turismo, como sabem, e pelo Rui Moraes de Castro, que é um expert na área da cultura, tem trabalhado mais de 20 anos, e é uma pessoa que tem uma rede de contactos enorme nesta área. O Rui começou comigo no Programa de Empreendedorismo, no UAU, como equipa intergeracional. A equipa já tem sofrido bastantes variações, já fomos cinco, já fomos três, já estive sozinha durante um curto período de tempo, e também somos apoiados por um parceiro tecnológico com uma equipa de web designers e developers, que nos tem ajudado a prototipar esta ideia, a tornar esta ideia num produto. A Dilace participou também em vários eventos, e queria alertar-vos para esta questão. Quanto a uma ideia, procurem, vejam o que é que existe, que possam falar da ideia. Nós participámos, no primeiro evento em que participámos, ainda estávamos no Programa de Empreendedorismo, foi no BET24, foi um evento de empreendedorismo organizado por alunos da Universidade Católica, que acontece durante dois dias. Portanto, nós passávamos aos 15 finalistas, o primeiro dia temos workshops, fazemos o pitch, e se gostarem da ideia, passámos para o segundo dia. Passámos para esse segundo dia e fizemos uma apresentação a investidores, obtivemos feedback, a ideia ainda estava muito a começar, mas foi muito importante para validar também, para perceber que a ideia podia ter algum potencial. O segundo evento em que participámos foi no Duck Pound, portanto, o Lago dos Patinhos, em vez de falar dos tubarões, o Lago dos Patinhos, um evento de uma competição de pitch, em que tivemos que fazer um pitch, 3 minutos, sobre o projeto, e conseguimos ganhar o primeiro lugar, ganhamos 500 euros de prémio e 6 meses de incubação no Tacos Parque, e foi interessante, mais uma vez validámos o projeto, ficámos contentes. Entretanto, mais recentemente, durante este verão, candidatámos ao Programa Discoveries, da fábrica de startups, é um acelerador de startups, que foi patrocinado pelo Turismo de Portugal e pela NOS, um programa muito interessante, orientado para as viagens e para o turismo, onde pudemos validar o nosso produto, inicialmente tínhamos pensado o produto mais para os locais que vivem a cidade diariamente e querem saber que tipo de ofertas é que podem encontrar, e neste programa tivemos a oportunidade de validar o produto para os turistas, turistas que chegam a Portugal e que estão durante pouco tempo, sem grande planeamento, e que querem viver uma experiência cultural em Lisboa, espetáculos, entre outras coisas. Foi durante um mês e tivemos a validar com esse mercado. Atualmente, estamos incubados na Beta-I, num programa de aceleração que se chama Beta Start. Esta é a segunda semana do programa e tem sido muito interessante porque temos validado bastante, falado com muita gente, falado com mentores, com investidores. Temos percebido que a nossa ideia, embora já tenha tido alguma validação, há sempre algumas barreiras, há sempre algo que temos de trabalhar mais, há sempre alguns aspectos que têm de ser mais específicos e detalhados e então temos trabalhado nisso diariamente. Como estes quatro programas existem muitos outros, portanto, isto um conselho para vocês, eu peguei neste mapa das incubadoras de Portugal, incubadoras.pt, incubadoras-lisboa.pt, que mostra todas as incubadoras, aceleradores de startups, fab labs, clubes de empreendedorismo, instrumentos de financiamento de investidores, networks, meetups, portanto, existe uma centena de coisas, de programas, que vocês podem procurar e falar com as pessoas e candidatarem-se para perceber se a vossa ideia pode ter viabilidade ou não. Tal como estes programas têm também espaços de co-work para trabalharem na vossa ideia, mas deixe-me dizer-vos o seguinte, isto de empreender não tem sido nada fácil. Muitas vezes andamos a bater com a cabeça nas paredes, andamos a falar com clientes numa base quase diária, perceber se tem interesse, se não tem, e muitas vezes deparamos-nos com mais problemas, estamos a querer arranjar uma solução e deparamos-nos com mais problemas, o que pode ser bom, problemas são oportunidades para arranjarmos soluções, e sabemos que nem tudo é fácil, portanto, na verdade, nove em dez startups falham, e estes números são até bastante positivos, porque diz que já é uma em cada vinte é que tem sucesso. Mas, mesmo assim, não devemos existir, nós podemos ser a uma em dez. E aqui eu queria partilhar convosco os dez erros mais óbvios, os dez erros óbvios no empreendedorismo. Portanto, porquê é que muitas startups falham e não têm sucesso? O primeiro é construir um produto que não resolve problema nenhum, que ninguém quer, que não interessa a ninguém, isto é muito importante. Para nós pode ser um produto fantástico, porque precisamos de que temos aquela necessidade e estamos a criar um produto, mas estamos, se calhar, a criá-lo só para nós, mais ninguém tem interesse. O segundo, eu aqui não concordo muito, é contratar pessoas que não têm muitas capacidades, mas eu aqui queria a equipa, portanto, temos que ter uma equipa multidisciplinar, que se complemente, que tenha capacidades em várias áreas, na área técnica, na área mais comercial, na área de marketing, na área mais, portanto, relacionada com financeira, por exemplo, ter pessoas connosco que tenham essas competências multidisciplinares e que permita ter um projeto muito mais sólido e sustentável. Falta de foco, é importante também ter muita falta de foco, caso contrário, se não estamos focados no projeto, nem sequer vale a pena, falhamos, evidentemente. Por isso é que se diz muitas vezes, quando queremos empreender, não podemos estar a trabalhar full time numa empresa, temos também que ter foco naquilo que estamos a fazer, porque o objetivo é ter sucesso e, mais tarde, ganhar dinheiro. Portanto, o foco é uma das razões também, por falta dele, que muitas empresas falham. Falhar a executar, não ter capacidades de vendas, não ter capacidades comerciais nem de marketing, entre outras, portanto, aqui eles também falam não ter os fundadores certos, que é um dos grandes problemas, não ter fundadores que estejam focados, que estejam comprometidos como vocês. Desculpa, andar à procura atrás de investidores, em vez de andar atrás de clientes, porque, na verdade, quem nos vai trazer o dinheiro são os clientes. Os investidores são um apoio, mas se não tivermos clientes, os investidores também não investem. E não ter a certeza se temos dinheiro para investir no projeto. Por mais investimento que haja, nós temos sempre, como empreendedores, que ter um fundo para poder investir, porque se nós não investimos no nosso próprio projeto, também não há ninguém que queira investir, porque é como se não acreditássemos, como se não quiséssemos, de facto, aplicar o nosso dinheiro nele. Depois também, gastar muito dinheiro quando o temos e não pedir ajuda. Esta ideia de o segredo é a alma do negócio, ok, ainda há muitos negócios que é assim, como o caso dos pastéis de nata, a Coca-Cola, ninguém revela o segredo, mas o importante hoje em dia é partilhar, falar com as pessoas, partilhar as ideias, porque só assim é que vamos perceber se é uma ideia que faz sentido, que está a resolver um problema ou não. E, por último, peço desculpa, ignorar os meios, as redes sociais. É importante não ignorar as redes sociais, são um grande canal de vendas e marketing, hoje em dia, têm um potencial enorme. E eu estou hoje aqui também para vos dar uma ideia de como é que podem passar da ideia ao negócio. Por mais empreendedores e motivados que estejam, os empreendedores não são super-heróis, é importante ter a equipa certa, comprometida, é importante ter um modelo de negócio composto por nove aspectos, que é, vocês têm ideia, têm que saber qual é a vossa proposta de valor, qual é o vosso cliente-alvo, como é que chegam a esse cliente, quais são os canais, qual é a relação que têm com esse cliente, quem poderão ser os vossos parceiros, quais são as vossas atividades-chave e os vossos recursos-chave, e também, como é que vão ganhar dinheiro e qual é a vossa estrutura de custos. Colocar isto neste modelo de negócio, não sei se alguns, provavelmente já devem ter visto, que é o modelo Canvas, e não precisamos estar a fazer grandes planos de negócios, como aquele que eu aprendi a fazer durante o mestrado. Colocamos aqui a ideia. E é muito mais fácil de modificar, de acordo com a validação e tudo mais. Depois, ter mentoria, mais uma vez, pedir ajuda, pedir conselhos, dicas, pessoas que estão na área, que conhecem e que nos podem dar algum apoio. E validar, validar com o cliente, mais uma vez, perceber se a ideia é viável, perguntar o que é que o nosso cliente, ou o nosso potencial cliente, que achamos que é o nosso cliente, o que é que ele precisa, e perguntar, estão preparados? Preparados? Para estar preparados, é preciso responder estas seis questões, na minha opinião. Foram as seis questões que eu respondi. Primeiro, se tenho uma ideia clara do meu produto, se conheço os meus consumidores, os meus fornecedores e os meus concorrentes, se tenho tempo e dinheiro para estar a investir nesta ideia durante mais tempo, se a minha equipa está comprometida, juntamente comigo, se estamos dispostos a correr este risco e onde é que pretendemos chegar? E uma resposta acertiva a estas perguntas pode ser a diferença entre falhar e ter sucesso. No entanto, não pensem que falhar é necessariamente mal. Falhar não é mal. Nós temos uma mentalidade que falhar é ser um falhazo. E não. Nós desde pequenos que estamos sempre num processo tentativo e erro, desde que aprendemos a falar, a andar, a gatinhar. Portanto, não se consegue ter sucesso se não se falhar pelo menos uma vez, porque só a tentar e a falhar é que conseguimos perceber onde é que erramos e onde é que podemos melhorar da próxima. Sejam positivos, tenham uma atitude positiva. Nada é impossível. Tenho que acreditar que nada é impossível. Assumir riscos, já foi aqui dito hoje. Corram riscos e esta é a melhor fase enquanto estão na universidade. Peçam ajuda aos colegas, aos professores. Procurem uma daquela rede de incubadoras de eventos de empreendedorismo. Conquistem os vossos medos. Não tenham medo de falhar. Esta é a altura certa para falhar. não é quando vocês tiverem filhos e estiverem casados. É agora. E sonhem. Sonhem alto. Pensem alto. Sejam ambiciosos. Não tenham medo. Ok? Pensam quando eram crianças. Pensem na altura em que eram crianças e tinham sonhos. Eu, por exemplo, queria ser astronauta. Hoje em dia penso nisso e tenho vontade de morrer. Mas é perfeitamente viável. Não para mim. Mas pensem quando eram crianças e na altura tudo era possível. E vou deixar-vos aqui um vídeo para terminar a minha apresentação. e peço-vos que quando apareceu o mapa dos Estados Unidos vejam o mapa de Portugal e pensem nos nossos descobridores, nos nossos heróis. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto